Alô você, bom dia, mais uma Devocional, mais um dia que Deus está nos dando de vida e de paz. E eu quero fazer uma pergunta para você, você é de fato um crente espiritual? Você é um crente espiritual mesmo? Hoje, aqui em Gálatas, capítulo 6, aparece essa ideia no ensino de Paulo. Paulo diz assim, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de bandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Veja que Paulo fala, vós que sois espirituais. Todo crente, ele tem uma espiritualidade porque o Espírito Santo habita nele. Mas a Bíblia fala que há crentes que têm o Espírito Santo, mas que são carnais, que vivem carnalmente. E essa é a nossa luta. Mas eu queria colocar para você, porque o padrão de Deus é que a gente tenha cada vez mais uma espiritualidade crescente, cada vez mais sadia também. Quais são as marcas que a gente pode observar num crente espiritual? Quais são essas marcas? A primeira delas é a disposição para carregar a sua cruz. Jesus disse, se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, se você é uma pessoa que entende que a cruz faz parte do nosso ministério, que a cruz faz parte da vida cristã, e você está disposto a pagar esse preço, então você é um crente espiritual. Outra característica de um crente espiritual é que o desejo dele de ser santo é maior do que o seu desejo de felicidade. Ele está disposto a pagar o preço da santidade, mesmo que implique em luta, em sofrimento, em perseguição. A terceira marca de um crente que eu chamaria de espiritual é a decisão de buscar a glória de Deus, a honra de Deus, ainda que isso custe perdas e sofrimentos. Eu sei que nós vivemos num contexto que ter sucesso é ganhar e ter sucesso não é perder, mas a Bíblia fala que na vida cristã, quando nós perdemos por causa da honra de Deus, nós somos felizes e abençoados. A quarta marca de um crente que eu chamaria de crente espiritual é aquele crente que ele vive na terra, os seus pés estão na terra, mas a sua mente está no céu. Ou seja, ele vive na terra guiado pelos valores celestiais. Paulo diz, se você nasceu em Cristo, se você é de Cristo, pensai nas coisas lá de cima. Você vive nessa terra, mas dirigido pelos princípios celestiais. E em último lugar, aquilo que é fato de um crente espiritual, verdadeiramente espiritual, é a sua humildade. Humildade. Então, o que é humildade? Humildade é avaliarmos a nós mesmos, honestamente, a luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Se é espiritual, pega a sua vida e compara com a santidade de Deus. E veja o quanto você está distante e o quanto você não pode ser soberbo. Então, humildade é isso. Humildade é a marca que identifica o verdadeiro crente espiritual. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um dia abençoado e que você seja um crente muito espiritual. Deus abençoe. Humildade é isso. Humildade é isso. Tchau, tchau.